Mais uma vez, na Andréa Brandão, aqui no seu estúdio, no seu espaço, a top das sobrancelhas, designers das sobrancelhas, e ela me pediu assim, Renata, uma melanina forte. Uma melanina forte é uma cor forte, a pessoa que já se bronzeia. Eu ia, se eu não tivesse tanta gravação hoje, eu mesma iria fazer, né, Andréa? Mas como tem uns procedimentos antes e a gente vai explicar, eu trouxe uma pessoa muito especial. Manu, Manu, Manu veio porque a Manuela, e a gente já falou, acho, inclusive, da Manuela aqui, e vai ser bacana, porque ela tem muito, ela nasceu sem sobrancelha. E aí, aos poucos, ao longo dos anos, foi nascendo uns pelinhos assim. Então, a Manuela tem muita pouca sobrancelha. E tem a melanina forte, como você falou. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre melanina. Poucas pessoas entendem ou sabem alguma coisa sobre esse assunto. Então, assim, nós somos divididos em subtons e melaninas. Então, algumas pessoas com a melanina um pouco mais forte, como a Renata, a Manu, e as pessoas que vão tendenciando para o negro, né? E as pessoas que vão abaixando, como eu, que já sou uma melanina também média, mas ainda assim com o risco de mudança. Então, por que a gente vê tantos casos ainda de sobrancelhas verdes, azuladas ou acinzentadas? É justamente por causa disso. A compreensão, o conhecimento de uma melanina com a colorimetria do seu pigmento é muito importante, porque senão nada vai adiantar. Ela vai converter cor. E a Manu, você sempre quis, né? Porque eu vejo sempre ela passando lápis, passando sombra. É uma coisa que te incomoda? Eu tenho uma coisa com sobrancelhas. Me incomoda a sobrancelha aqui, porque a gente vai falar por que ela está assim. Meu olho não está abrindo. E aí eu pinto todo dia. Já foi lápis, já foi sombra, já foi gel. Mas todo dia, para sair de casa para qualquer lugar, eu passo agora a sombra. É automático, né? Agora, ela está toda preparada. O que precisa para vir aqui e fazer? Por isso que a gente sempre fala, né? Chegar aqui, primeiro que não vai ter horário nunca com o André. Você tem que agendar. E segundo que tem esse procedimento antes. Isso. A Manu, ela está preparada para o procedimento. Por quê? É um procedimento de micropigmentação. É invasivo. É bem superficial, mas a gente vai trabalhar com agulha. Então, a gente pede para fazer um preparo em casa uma hora antes. Que é o quê? Limpar bem o rosto, não vir com maquiagem nos olhos e estar com anestésico nas sobrancelhas, tá? Isso vai amortecer totalmente. A gente só vai descobrir na hora. Tem gente que é mais sensível e tem gente que não é. Se ela não gritar, está tudo certo. E esse tipo um micropógeno, é isso. A bandagem, na verdade, é para fazer um abafamento. Os poros, eles acabam abrindo porque aquecem um pouquinho e absorvem melhor esse pré-anestésico. Vamos falar um pouquinho mais da micropigmentação, fio a fio, que é a sua especialidade. São poucas pessoas no mercado e a gente tem que ter muita atenção. Não só nos produtos que vão usar, mas no profissional que aplica. Porque pode ficar um resultado... Desastroso. Pode sim. Na verdade, hoje a procura de todo mundo é a micropigmentação fio a fio. Porque as pessoas têm em mente que, assim, vou fazer uma micropigmentação fio a fio porque vai ficar com aqueles fiozinhos desenhados na pele que vai imitar o meu pelo. Gente, olha só. Se você tem a pele muito oleosa, se você tem mais porosidade na pele, se você toma muito banho de mar, de piscina, usa muito ácido, não acha, não tenha a ilusão de que esses fios vão sobreviver há muito tempo. Quando eu falo em sobreviver, é ficar aquele fio bonito, bem desenhado. Não fica, tá? Aí, o que é importante? É importante, sim, um profissional que trabalhe com produtos de qualidade, produtos realmente de ponta no mercado nacional e internacional. Pra quê? Pra que não mude de cor. Porque não adianta nada. Você vai em algum lugar aonde você faz uma fio a fio e quando você sai, ela tá perfeita, bonita. Dias depois, ela já começa a clarear. Semanas depois, ela já começa a abrir. E meses depois, ela não existe mais. Entendeu? Então, assim, a fio a fio, ela é bonita, fica mais bacana, fica mais... Natural. Natural, exatamente. Isso que a gente quer. Tudo que eu mostro no programa aqui é o que é mais natural. Mas sempre com os melhores profissionais. Exatamente. Então, a gente aqui tá falando a verdade. Como eu falo pra todo mundo que vem aqui. Eu quero fazer um trabalho bem feito em todo mundo. É importante que você procure um programa profissional? É. Mas não adianta só eu ganhar o seu dinheiro e você não voltar nunca mais. Então, assim, não engano ninguém. Sempre falo a verdade. Onde eu explico que uma fio a fio, ela fica bonita, sim. Mas é um conjunto de fatores. A sua pele, o seu tipo de vida, o que você faz todos os dias. Então, por isso, é importante você alinhar tudo. Como você quer sua sobrancelha? Nossa. É bonita. Porque a minha sobrancelha também já teve vários desenhos. Quando ela nasceu, ela nasceu reta. Ela não nasceu. Quando ela nasceu, ela não nasceu, na verdade. Mas aí ela era reta. Então, eu tive que ir procurando um desenho. Então, ela já foi redonda. Ela já foi um pouco arcadinha. Eu não sei. Se alguma pessoa não tem, ela pode desenhar qualquer coisa. Só que alguns ficaram estranhos, outros não. Então, assim, eu gosto um pouco mais como ela está, que é meio a meio. Ela não é muito pontuda para cima e ela não é totalmente redonda, assim. Mas ela é mais curta do que eu gostaria. Eu queria, não muito, mas um pouquinho. Um pouquinho. É, um pouquinho para cá. E aqui no meio me incomoda um pouco, porque esse lado é retinho, bonitinho, e esse lado não é. Ele é meio, assim, é. E ela nasceu sem sobrancelha, porque é culpa do pai, que também não tem sobrancelha, né? Isso é galego, não tem sobrancelha. Para homem também tem jeito, né? Tem, tem jeito sim. A gente tem bastante procura de homens, dos homens para fazer as sobrancelhas. E, assim, não é qualquer uma que faz sobrancelha masculina, porque, assim, é uma técnica diferenciada. Onde você vai, assim, entender que é uma sobrancelha para homem. Onde ele vai jogar futebol, ele vai estar com os amigos. E ele não pode, né, entrar num lugar com uma sobrancelha com o formato da Nike ou qualquer coisa assim. Que nem a gente acaba vendo por aí, né? Ontem mesmo eu tive a procura de um homem que veio até aqui. Ele está com a sobrancelha totalmente azul marinho, gigante. E por quê? Porque, infelizmente, ele procurou uma pessoa que não estava preparada para fazer. Foi num estúdio de tatuagem, fizeram uma tatuagem nele. Então, assim, ficou bem, bem bizarro. Tem jeito? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Então, vamos lá. Eu confio na Andréia, então eu coloco a minha riqueza nas mãos dela. Vamos lá. Eu quero ser você. Eu quero ser você. Eu quero ser você. A uma que você causa. Eu quero ser você. Pronto, Manu, acabaram seus problemas Ela ficava assim, coitadinha A pessoa que nasce sem sobrancelha André, deixei, ficou lindo Maravilhosa E nem parece, super natural Que é a proposta Vê que vocês dois fizeram e eu caprichei um pouco mais Eu quero fazer agora A minha é grande aqui e ela vai afinando Então é bom dar uma uniformidade O da Manu, o que a gente fez? Ela tem os pelos bem escuros A gente vê pela tonalidade do cabelo dela Então eu sempre proponho de a gente fazer uma sobrancelha Um pouquinho mais clara Justamente para trazer isso Uma harmonia para o rosto, onde a gente olha para o rosto dela E pouco se vê que realmente é um procedimento artificial Ficou muito natural A Manu ainda não viu A gente vai dar o espelho agora Tá inchadinho, que é normal Gente Estou impressionada O maior medo que eu achava que ia ficar alguma coisa mais escura Ou meio forçada Não dá Não dá para perceber, gente É inacreditável Muito legal Fica melhor do que quando eu pinto Porque também Pintado fica meio marrom Porque as sombras normalmente são marrom E cada dia de um jeito Eu já pintei até de lápis de escrever Sim Que era mais acinzentado Então machucava mais também Não façam, gente Venham para cá Venham para cá Isso que é bom, né? Essa satisfação no rosto da pessoa Nem fala Isso não tem preço Não tem preço Normalmente é isso aqui que eu ganho todos os dias Um sorriso Porque ficou mais bonita Com o rosto mais descansado Mais jovem Então imagina essa energia todo dia Eu vou fazer também, gente Vou mostrar para vocês Obrigada, viu, querida? Imagina Eu que agradeço